Música Já estamos de volta com a Revista da Cidade Aquele momento iluminado, aquele momento espiritualizado do programa O André Mantovani está aqui com a gente Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo e você? Tudo ótimo, graças a Deus Obrigada por estar aqui mais uma vez E eu que agradeço e sempre feliz, sempre de alto astral Ai que bom E olha, os e-mails já estão bombando como sempre É, você me contou que chegaram bastante, né? E hoje é dia de atendimento Então vamos lá Você quer começar por onde? Pelas previsões dos signos? Vamos começar pelos signos, tá? Então tá bom Lembrando que hoje é dia daquela carta especial Que responde a sua pergunta para a próxima semana A famosa carta da semana Pense já na sua pergunta, hein, gente? Não deixe para a última hora Você já fez a sua? Eu já Eu também tenho uma bem importante Tem? Tem que caprichar nessa carta, tá? Ai, 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 vamos lá, hein? A minha pergunta também é... Ela é bem decisiva É? Tem umas perguntas que tem um peso, né? É, tem semana que a gente está mais curioso também, né? E tem semana que a gente precisa realmente ter uma responsabilidade maior Em cima de algum assunto ou outro, né? Sim, sim Uma atenção especial para aquele assunto Eu vou fazer o contrário dessa vez Para não cair os mesmos tarôs Nas mesmas... Nos mesmos signos Eu vou fazer o contrário Eu vou começar pelas runas Vamos lá, o signo de Hades, então Qual a previsão que as runas têm para trazer para a gente Vamos lá Que é o primeiro signo do Zodíaco Ariano, a sua runa para a semana que vem é esta Sete Ah, eu acertei Eu já falei pra casa dele Bom, Ariano, é importante essa semana você seguir o conselho dessa runa Que é uma runa muito importante para o fechamento de um ciclo e a abertura de uma nova fase Então você precisa fazer mudanças e aceitar os fins que são necessários Buscar novos caminhos e estar aberto ao novo Eu acho que essa é a grande mensagem para o signo de Hades dessa semana Pedindo inclusive para você, Ariano Confiar na sua proteção espiritual, na sua força interior Olha que bacana, né? Bonito, bonita runa Então, deixar o que é velho ir embora para que o novo venha para a sua vida Tá certo Agora a gente vai para a Toro Vamos lá, para o Tarot tradicional Ah não, tem que fazer o contrário, o João Toro vai quer com o tradicional de novo Essa memória é boa, hein? Tenho Vamos lá Às vezes Tenho não, de vez em quando Olha, a carta da cigana Peraí que hoje está um pouquinho lisa a toalha Mas aqui, olha, é a carta da cigana Mostrando força, energia, intuição, coragem, sucesso, realização Então, taurina, é uma semana para você confiar no seu poder de intuir e seguir adiante De buscar as suas novas forças para realizar aquilo que você deseja Tá Mas o mais importante, siga a sua intuição e coloque a sua energia feminina Que, independente do sexo, precisa gerar novas forças para a sua vida Tá certo Tá bom? Agora o próximo é gêmeos Gêmeos, o signo da comunicação Vamos lá, né? Da fala Bom, a carta do imperador, muito trabalho pela frente Ah, é? É Que bom Então Trabalho é bom, né? Trabalho é ótimo, né? Principalmente Ocupa a cabeça, o nosso tempo Mas a carta do imperador é uma carta que fala de estrutura e estabilidade É Pede para você não mudar muito as coisas do cotidiano E não apostar em mudanças Então, Geminiano, essa hora, essa semana É uma semana para você cuidar do dia a dia Com muito trabalho, com muito esforço Tá certo Eu vou fazer o seguinte, ó Tô dando um pouquinho a regra do jogo no meio do caminho, mas tudo bem Pra dar tempo de a gente fazer, de garantir alguns atendimentos aqui Vamos fazer três signos e um atendimento de e-mail? Vamos Vamos lá? Perfeito Então tá Eu tenho um e-mail aqui da Johanna Souza Uma querida Beijo pra você, obrigada pelos e-mails Oi, Regina e Andréia Queria muito pedir uma ajuda pra vocês Quero muito saber se amanhã eu vou conseguir a ajuda de uma mulher importante E se essa ajuda mudará a minha vida Por favor, responda Pelo amor de Deus Essa resposta realmente é urgente na vida dela Amanhã sexta Isso, amanhã sexta-feira Ela tá precisando da ajuda de uma mulher muito importante Beijos pra você também Tira uma runa pra ela Uma runa, tá Vamos tirar uma runa Johanna, mentaliza muito agora Este problema que você tá passando sendo solucionado Olha, tá certíssimo Essa é a runa que fala Vai em frente Você vai conseguir através da força de vontade Através da persistência Johanna deve ser uma pessoa bastante persistente Porque esta é a runa dos guerreiros Daqueles que são incansáveis Então a resposta é sim É sim É uma flecha certeira E vai acontecer o que ela deseja Muito bom Johanna, beijo pra você Obrigada pela participação Continuando agora o meu signo câncer Vamos com a runa Ah, a runa Você gosta tanto, né? Para os canseiros, gosto Vamos, vamos lá Eu gosto de todos Gosto de todos E é assim? Isso Ai gente, eu tô dando toda dentro hoje Eu acho que vou te levar no próximo curso de runas Ah, eu quero, quero aprender Adoro A runa das paixões Ai, que delícia A runa das alegrias É uma das melhores runas do zodíaco Delícia Do jogo, aliás Traz a mensagem pra câncer De felicidade, de alegria Uma semana positiva Uma semana muito alegre As pessoas que desejam se apaixonar Ou trazer pra um relacionamento já existente Uma energia extra de amor Vai ter essa chance Essa oportunidade Legal Então essa é a runa da alegria Alegria no trabalho Alegria no amor Paixão, felicidade e sorte Então, de todos os signos do zodíaco até agora Os câncerianos estão mais favorecidos A gente se deu bem Eba Tá bom? Então de câncer a gente vai pra leão Vamos lá Leoninos, prestem atenção A carta do Papa Essa é uma carta que fala Da necessidade de você ouvir a voz do coração E a voz de Deus Pode ser através de uma filosofia de vida Pode ser através de uma religião Pode ser através de uma comunicação espiritual Ou através do autoconhecimento Leoninos, você pode passar por grandes provações Esses dias No próximo ciclo que se inicia domingo Tá Mas você vai ter força espiritual E sabedoria pra vencer cada um desses obstáculos E chegar aonde você deseja A carta do Papa também é uma carta que fala de estudo Então, Leoninos, se você tá pensando em estudar Este é o momento ideal pra que isso aconteça Certo Tá bom? Ok De leão a gente passa pra virgem? Capricha, pelo amor de Deus Cigano Que é o meu ciclo Você também gosta bastante do Tragigano, né? Claro, claro Opa Ele vai pra você Muito obrigado Gostou? Adorei A meia e os virginianos vão amar A carta da árvore Mostrando que é um momento de colheita Delícia Um momento de amadurecimento De realização Um momento que fala de bons frutos sendo colhidos E fala também da necessidade de partilhar os conhecimentos espirituais Os conhecimentos adquiridos Mas a árvore é uma carta de generosidade Fala que você vai criar raízes essa semana Com algo, com alguém, com alguma situação E é a carta da prosperidade e da colheita Semana boa para os virginianos aprenderem que o tempo é o melhor amigo do homem Tá Depois do convênio, Cláudia Boa Olha, então a gente cumpriu aqui mais três signos Eu tenho mais um e-mail aqui já selecionado para responder É o da Leandra Ribeiro Leandra, fique atento Daqui a pouco é a sua pergunta que vai ser respondida aqui Eu vou dar um recado e volto já Vai lá O recado é bom, vai lá O recado é ótimo Com certeza Eu não fiz a pergunta ainda Mas já revelei quem é que fez a pergunta Mais uma querida telespectadora Que está sempre participando com a gente É a Leandra Ribeiro Ela quer saber o seguinte, André Parabéns pelo programa Ela está dizendo Obrigada, viu? Pelo elogio que ela coloca aqui Quero participar com André Sou de Virgem E ela nasceu no dia 30 do 8 de 80 Ela quer saber o que temos no amor Será que tem uma alma gêmea? Ela quer saber se ela tem uma alma gêmea Vamos lá, também Ah, eu adoro perguntas do amor Eu também Ela não colocou o tipo de tarot que ela quer Mas a gente escolhe aqui Vai aqui no tarot tradicional Tá Vamos lá Olha, a carta da papisa Demora um pouquinho para ela encontrar Demora A alma gêmea Demora Porque esta é uma carta que fala de realização É uma carta que fala de progresso Mas a longo prazo É necessário que você espere É Leandra o nome dela, né? Uhum Leandra Leandra Ribeiro Então, Leandra É necessário que você espere Cuide das suas emoções Por quê? Esta é uma carta que fala da gestação De um tempo necessário Para que as coisas se realizem na vida Ela vai encontrar alguém Até fevereiro de 2014 Ai, que bom Então você tem uma gêmea sim Sim, vai encontrar Ah, que ótimo Boa notícia, hein, Leandra Beijo para você Obrigada pelo carinho Na continuação, Libra Libra, isso Unas Libra Aliás, hoje eu tenho que mandar um beijo Tão especial Para o Elias Andreato Que faz aniversário amanhã Ele é Libriano, não? Não Nesse momento a gente está em? Em Libra Agora a gente está em Libra? Não, agora a gente está em Não, estou falando do mês Que as pessoas estão fazendo aniversário Quem faz hoje é? Peixe 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 E a pergunta não foi Não deu para entender o que eu perguntei Não tem problema E um beijo também para a Mariana Ricó Que está fazendo aniversário É? Que é piqueando o aniversário hoje E amanhã é aniversário do Elias Andreato Um beijão para vocês E muita sorte E muita felicidade no caminho de vocês Parabéns Muito bom Vamos lá ver então o que que O que que reserva para a Libra É assim mesmo? Trouxe certinha Olha que legal essa runa Essa é a runa que fala dos novos horizontes Chegando na nossa vida Essa é uma semana Libriano Para você buscar Sempre além Daquilo que você está acostumado a buscar Seja no trabalho Seja na vida pessoal Seja no amor Essa é uma runa que fala de abertura de caminhos E de esperança E de renovação Com novos e bons tempos chegando Olha que lindo Muito bonito Está assim com câncer Libra hoje Eba Só notícias boas Estamos em primeiro Parece que estamos fazendo o campeonatinho da melhor carta Isso Depois de Libra é escorpião A gente vai disputar o tradicional Carta da Roda da Fortuna Bem legal também Muitas mudanças Necessidade de você escorpião Apostar e acreditar Nas mudanças positivas da vida E ter certeza Que esta é uma semana importante Para você conseguir aquilo que você deseja Com relação a dinheiro Uma semana de sorte De progresso E de felicidade Esta é a carta que diz Nada vai permanecer como está Tá bom? Então boas surpresas no caminho Maravilha Agora a gente vai para a Sagitário Em vez de fazer um atendimento aqui do e-mail A gente vai falar com ela Ah que legal Porque ela colocou o telefone no e-mail também Então a gente consegue ligar e fazer esse contato Priscila Garcia aqui de São Paulo Olá Priscila, tudo bem? Tudo bem Bom dia Regiane Bom dia André Bom dia Bom dia, bem vinda ao Revista Obrigada Você que é Sagitariana Qual é a sua pergunta para o André? Então, eu estou desempregada Algum tempo E eu gostaria de saber Se até o final desse mês Eu vou conseguir uma oportunidade de emprego Ao final desse mês de março? Isso, desse mês Tá ótimo Quer escolher o Tarô? Não, eu deixo para vocês escolherem Tá, vamos no cigano Vamos lá Se você gosta Eu acho que você vai tomar corte sim Olha só Vamos ver Até o fim desse mês Sim Olha que legal A carta da âncora Ela vai encontrar uma oportunidade profissional Segura Feliz E com muita prosperidade Com muita realização E com muito êxito Que bom Então o que é legal É que ela vai ter notícias Nos próximos oito dias Alguma situação Vai ocorrer na sua vida Você vai ter aí um chamado Muito importante Para a sua vida material Que legal Gostou, Pri? Amei Leia o Salmo 118 Que é o Salmo Para a gente arrumar um emprego E invoque A força do Arcanjo Miguel Tá bom? Tá bom Muito obrigada Um beijo para você E boa sorte na sua vida Muito obrigada Para vocês também A gente que agradece Priscila Beijão Bom dia para você Até a próxima Boa notícia Boa notícia Adorei Agora vamos tirar a carta Para Sagitário Para todos Vai tirar do cigano Vou tirar do cigano Que é a verdeira agora Tá bom Ah, eu estou assim Toda certinha hoje Vamos lá Metódica Metódica Meta vidimiana Olha, a carta do sol Essa aqui é uma carta Que fala de iluminação De progresso Proteção espiritual Então Sagitariano Esta é uma semana É muito importante Que você se cuide Na espiritualidade E com o plano espiritual Tá bom? Agora Importante também Sagitariano Você ter A clareza Do que você quer Do que você deseja Para o seu caminho Daqui para frente Mas é uma carta de sucesso De bons estudos E de progresso também Muito legal Tá bom E agora Capricórnio Vamos lá Vamos para a runa Como que é essa? Sim? Ao contrário Mas estava quase certo Vai Essa é a runa Chamada Cano Tá? E ela fala De abertura de caminhos De felicidade De novas conquistas De progresso E tudo que Os capricornianos Quiserem alcançar Essa semana Eles vão alcançar Desde que eles acreditem Nesse potencial E nessa realização Tá Boa Gostei De Capricórnio Para Aquário Vamos lá O signo do Zodíaco Carta do Mundo Melhor carta do Tarot Olha que lindo Olha Ganhou de câncer Ganhou de câncer De virgem De livra De todos os signos Na verdade Só que já saiu Para os piscianos Já? Esses dias Não adianta você Se chicotear Não adianta você Se autopunir Por quê? Porque é uma semana Muito importante Para você Buscar a sua força interior E dominar Os obstáculos Com a força amorosa E não Com a força bruta E não adianta Ficar se culpando Não adianta Querer Se autoflagelar Porque não vai adiantar Nada Tá bom? Então essa semana Vai ser boa Para os piscianos Eles vão ter força Mas não pode ser A força bruta Tá bom Tem que ser a força amorosa Amorosa Sempre espiritual Muito bom Terminamos com o Zodíaco A gente vai para a carta da semana? Isso Ou a carta do aniversariante? Vamos na carta do aniversariante Porque aí vai especialmente Para a Mariana Rico Que a gente falou agora há pouco E para o Elias Andreato Que estão fazendo aniversário Tá bom Tá bom? Vamos lá então Aniversariantes do dia Vamos lá Olha aqui A carta do diabo Eu gosto dessa carta Em alguns afetos É para ter medo dela ou não? Não precisa ter medo Por quê? Essa é uma carta Que vai falar de sorte Ganhos inesperados De alguma energia Trazendo uma felicidade instantânea Mas é muito importante Que você tome cuidado com inveja Com olho gordo Que você cuide da sua espiritualidade De repente uma paixão Ou até uma oportunidade de melhorar a relação já existente Pode acontecer nesse novo ano Mas vai ser um ano de sorte e de alegria para os piscianos Tá certo Agora sim Para os aniversariantes Aniversariantes Que são os piscianos Que são todos esses piscianos desse dia Vamos lá então para a carta da semana? Vamos Já tivemos tempo bastante de elaborar a pergunta da semana aí Então chegou o grande momento Agora qual taru a gente vai usar? Este ou este? E agora? Se eu pegar o cigano vai todo mundo falar que eu sou tendenciosa de novo Eu quero ir no cigano também Você quer o cigano? Ótimo Que bom Vou aproveitar e vou forçar essa escolha Essa decisão Vamos lá então Estava na dúvida hoje Quero que você em casa pense bastante Você aqui Apesar que você já tem a pergunta Eu já Eu também tenho Pode ser de amor, trabalho, saúde, profissão Não importa Pode ser para alguém querido que você goste muito Então vamos lá Eu vou colocar o taru aqui Você em casa vai mentalizando Vai pedindo para o teu anjo da guarda Para o teu protetor trazer uma resposta Tira bem Consentadamente Depois fica até meio muda né Na hora de dizer a carta da semana Eu estou aqui repetindo a pergunta várias vezes na cabeça Óh Eu acho que toda a carta Por mais que ela possa ser negativa Ela é importante para o nosso caminho Ela responde sim ou não? Não Responde não Ai nesse meu caso não foi bom Acho que no caso de muita gente também não foi bom Para mim também não foi bom né Mas é uma carta que pede o que? Cuidado para você não perder energia Para você Esta é uma carta de vampirismo espiritual Pessoas te sugando espiritualmente Negócios não são favorecidos durante toda esta semana E o mais importante O que você perguntou Talvez pareça alegre Pareça feliz Mas na verdade vai trazer um pouco de desgaste Ou um pouco de infelicidade para o teu caminho Então os ganhos que você imagina que são aparentes Que você imagina que são legais São só aparentes Eles não são duradouros ou felizes Está certo Está bom Está bom Ai que pena não poder fazer mais nenhum atendimento Pois é Ainda bem que eu coloquei os e-mails no meio aqui do signo Então a gente não ia atender ninguém Então agora Terça-feira a gente vai ter atendimento só contábil Ai que bom Então quem quiser fazer a pergunta Pode mandar o e-mail aqui para o site do revista Revista da cidade Arroba tvgazeta.com.br Perfeito E as pessoas mandam as perguntas E a gente liga ou responde o e-mail Muito bom Adorei Vai ser um dia muito especial Então esse e-mail vai bombar Beijos a todos vocês que mandaram e-mails para a gente Vou deixar o telefone e também o site do André Mantovani Para você fazer contato www.andreemantovani.com.br André Mantovani.com.br Também o telefone 0 operadora 11 2122 4238 2122 4238 É só ligar lá e marcar consulta comigo Beijo Para você também Boa sorte com a sua carta de câncer Obrigada Beijo Tchau E bagulguei da minha carta de câncer Da carta da semana Foi uma delícia hoje E aí é claro que você precisa estar saudável Para viver todos esses momentos da sua vida Porque a carta disse Muitas vezes é muito bom para você Pode ser que seja uma semana difícil Mas independente disso você tem que estar